Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia da família e o programa que começa agora é Família, um projeto de Deus. Essa é a nossa experiência e é a experiência de todos aqueles que vivem o Evangelho, que vivem uma experiência real com Deus, porque é uma promessa bíblica para a bênção a nós e a nossa casa, a nossa família. E a família na vida do crente, na vida do servo em Deus, ela tem um papel fundamental no nosso dia a dia, na própria sustentação emocional, espiritual, enfim, é um tema bastante vasto. E nós estamos aqui para tratar do seguinte tema, marido e esposa vivendo com entendimento. Esse é o tema do programa de hoje e nós recebemos aqui, para participar do programa, nossos queridos companheiros, pastor Luiz Fernando Pita, pai do Senhor Fernando. Pai do Senhor Josias, pai do Senhor Irmãos. Luiz Fernando, que é membro do Conselho Presbiteral, também pastor Luiz Eugênio, pai do Senhor Luiz, tudo bem? Sou Luiz Eugênio, secretário-geral da Igreja Itamaranata, também membro do Conselho Presbiteral, e estão aqui para nos ajudar a lidar com esse tema, marido e esposa vivendo com entendimento. Luiz, você quer ler o texto base e fazer uma breve introdução? Está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos ler aqui esse texto, que é um texto muito importante para a família, né? O texto aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim, Igualmente, vós, maridos, comitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, que é interessante lembrar esse texto o seguinte, O versículo anterior, ele faz a comparação desse texto com Sara e Abraão. Ele diz assim, ó, Como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Então, ele faz a comparação do casal aqui, marido e a mulher, com Abraão e Sara. Como que eles conviviam em harmonia, Abraão e Sara, né? Então, ele fala aqui exatamente a questão dessa posição que Sara sabia que Deus o chamou, assim como a posição que Abraão também sabia que Deus o chamou. Então, cada um entendendo a sua posição, vai haver harmonia dentro do lar, dentro da casa. Muito bem. E aí a gente dá sequência a esse assunto, vou passar a palavra para o pastor Pita, porque o texto, ele começa, e o pastor Luiz Eugênio falou sobre o verso anterior, né, que ele falou sobre Sara e Abraão, e o texto começa dizendo o seguinte, Igualmente vós. Quer dizer, ele pega a experiência de Sara e Abraão e transfere, repercute nos nossos dias. José e Luiz Eugênio, vocês me permitem, mas na Bíblia, para mim, uma das maiores demonstrações de amor do marido pela esposa de um casal na Bíblia é Abraão, porque Abraão, ele podia ter resolvido o seu problema, ele não era estéreo. Ele podia, e a sociedade na época lhe permitia, porque é uma necessidade da existência da família, de procriar, de ter filhos, porque era essa a necessidade. A própria lei mosaica permitia, quando a mulher não podia gerar, o marido ter um outro, uma outra esposa. Mas Abraão, ele podia ter resolvido pegando uma outra esposa, casando, botando Sara de lado e convivendo e vivendo. Mas ele não fez isso. E quando o Senhor fala com ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e eu darei a sua herança, ele incluiu Sara. Ele levou Sara e ele não abriu mão de Sara e ele confiou no Senhor. Ele foi gerar Isaac já em uma idade avançada. Eu acho que no dia ali, não era a declaração, mas a atitude de Abraão para com Sara foi especial. É uma das melhores e maiores demonstrações de amor do marido pela esposa que tem na Bíblia. Sara aqui diz que Sara o respeitava, chamava de Senhor, mas a atitude de Abraão foi de muita demonstração de afeto e de elegância espiritual, porque ele não deixou Sara de fora da benção. Pelo outro lado, a gente sabe que a benção, Isaac era filho de Sara, era dele, ele teve outros filhos. Até Sara permitiu que ele, que era permitido pela lei, ter uma outra serva ou esposa, como foi o caso ali de Há, mas a promessa veio do ventre de Sara. Isso é importante, porque Isaac veio dali em respeito àquilo que Abraão fez. Eu acho maravilhoso essa demonstração, é como Abraão amou Sara e Pedro, com muita sabedoria na direção do Espírito, cita isso. E traz para nós, né Luiz, como um ensino, aplicando a nossa realidade. É interessante que o tema do programa de hoje, nós falamos aqui, que é viver com entendimento, marido e esposa viver com entendimento. E aqui a expressão bíblica é coabitai, é habitar junto, é habitar sobre o mesmo teto, é em conjunto, é viver sobre a mesma habitação. Ou seja, é viver juntos, e é interessante que a orientação aqui é para os maridos, vós maridos, mas é com fins do benefício da esposa. A preocupação do Senhor aqui, através das palavras de Pedro, é que os maridos entendam que o Senhor quer o bem das suas esposas e por isso os orienta como agir. É isso? Isso, aqui o texto manda os maridos honrar as esposas, né? É o texto que fala aqui, é honrar, dando honra à mulher. Então, eu vou fazer uma reflexão também, lembrando que a Bíblia recomenda os filhos honrar os pais, né? Honrar o pai para que tenha vida prolongada na terra, né? Aqui a questão, a palavra honra, a palavra honra na Bíblia aqui, tem o sentido de estimar, de valorizar, e podemos dizer assim, de reverenciar mesmo, certo? Então, é uma palavra que devemos lembrar, ou seja, dá valor, dá valor. Então, aqui o apóstolo Pedro fala sobre a questão de dar valor. Então, manda os maridos dar valor à sua esposa, em resumo seria isso, estimar, dar valor à esposa. E eu acho que uma coisa que nós poderíamos dar uma explicação aqui, talvez detalhar mais, como é que nós, maridos, podemos valorizar nossas esposas, que Pedro manda valorizar. Às vezes, nós valorizamos só depois de perder, não adianta depois de perder. Então, nós temos que valorizar, porque a importância da esposa, seja no ministério, seja na sua família, ela é fundamental. Então, como você vai fazer valorizar a sua esposa? Dá essa honra que a Bíblia recomenda a ela. Como vai ser feito isso? E só, antes da gente ampliar isso aí, nesse aspecto, ou já conduzindo para ampliação, nesse aspecto, nos casos concretos que você propõe que sejam colocados aqui, é que isso é coabitar com o entendimento. A gente deixou de abordar esse detalhe aqui, e que é o nosso tema. Quer dizer, isso tudo que nós podemos levantar aqui como sendo honrar ou dar honra à esposa, é resultado desse entendimento, dessa ação do Espírito Santo. Tem duas coisas que o versículo a gente pode até abrir, mas isso introduz dessa forma que você falou, é para que nós possamos ter, sejamos coerdeiros da graça da vida, graça da vida, fala da vida eterna, e as orações ouvidas. Então, há um benefício maravilhoso quando nós fazemos isso, procuramos dar honra com sabedoria, habitar e coabitar juntos em Cristo Jesus, porque há um fruto maravilhoso, não há marido que não faça isso e não vá perder nas suas orações que não estão ouvidas, ou a graça da vida. Fica muito mais difícil se manter na presença do Senhor. Por quê? Porque a falha está vindo lá, no seu lar, a sua esposa não está respeitando, não está tratando como deve ser tratada, como uma serva, e aquilo que o Senhor nos dá, como algo que é nosso, porque é uma só carne a palavra do Senhor. Então, ninguém fica pisando no dedão, dando beliscão em si mesmo, se não estiver bem doido. Então, como uma só carne, o casal, quando nós tratamos a nossa esposa, nós estamos nos beneficiando e nos tratando bem, para que a nossa oração seja ouvida e a graça da vida seja derramada sobre nós. Muito bem. Luiz, você fez a pergunta, você responde. A gente rodou e voltou para você. Exatamente. Olha só, nós vamos aqui lembrar alguns pontos que é fundamental nesse entendimento de... O texto fala sobre... Esse texto é um texto muito rico. Rico demais. No versículo, ele conseguiu resolver tantas coisas que nós teríamos que... Eu acho que talvez cada ponto aqui ia aprofundar. Cada frase é um programa. Olha só, veja só. Então, aqui nós vamos nesse ponto de coabitar com ela, com entendimento. A vida conjugal tem que ser uma vida de sabedoria. Tem aquela frase, nós falamos o seguinte, você quer ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ser feliz. Então, olha só, existem coisas que nós temos que compreender que na vida, na vida, para você poder honrar, realmente valorizar a sua esposa, como diz o texto bíblico, dando honra à esposa, algumas coisas precisam ser feitas para o que a Bíblia recomenda na nossa casa, na nossa vida. Primeiro ponto, você vai valorizar a sua esposa verificando, a primeira coisa é verificando onde está o que ela está precisando. Se você não verificar o que ela precisa, você não vai valorizar. Nós podemos falhar nas nossas omissões, nas nossas omissões ou nas nossas ações. Muitas vezes na omissão, na omissão você tem que fazer alguma coisa dentro de casa, se você fazer, não faz. E vai causando ali aquela irritação na esposa. Tem coisas que você, às vezes nós como marido, nos omitimos, até para que a esposa se tranquilize mais. Então, você vai se omitindo e vai aglomerando aqueles problemas ali. E outras coisas são ações que você faz que traz um conflito dentro de casa, que isso atrapalha a comunhão e as orações na família. Por exemplo, o marido que age muitas vezes agressivamente com a esposa, é o que o texto do Bíblio recomenda que você trata, honra a sua esposa. E tem um texto, um texto posterior que fala para você amá-la como Cristo amou a igreja. Aliás, esse é o texto mais difícil da Bíblia. Para o homem é o mais difícil. É o mais difícil. Se o sujeito falar que ama como Cristo amou a igreja, e diz assim, dando a vida, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Aí você vai falar, não, eu faço isso aí. Você tem que ver se na hora da... Eu me lembro de um fato aí do irmão nosso, que não vou falar o nome, todo mundo conhece ele aí. Mas uma vez aconteceu um fato que a esposa, estava indo e a esposa passando na rua, caminhando para ir para fazer alguma coisa, né? Daqui a pouco, um cachorro avançou, aquele pitbull, aquele chão brava, avançou e assistiu a esposa. E deu aquela correria na rua, todo mundo correndo. E as pessoas na rua foram para proteger a esposa dele. Corre para lá, corre para cá, todo mundo ali... Eu sei que acabaram protegendo a esposa dele. Aonde ele estava? E queriam saber onde que ele estava. Estavam procurando onde que ele estava, porque estavam os dois juntos, né? Aí, ela me contando esse fato, eu falo, pastor, eu fiquei muito triste com o fato do começo. O que aconteceu, minha irmã? Porque meu marido sumiu. Sumiu. E o que aconteceu? Aí todo mundo procurando o marido, onde estava o marido, foi ver que ele estava escondido debaixo no caminhão. Você estava escondido lá e o cachorro... Então, isso aí, imagina um desses que vai dar a vida pela mulher, vai ser difícil, né? Agora, veja só. Então, existem coisas que nós fazemos que, podemos dizer assim, pode... Você pode criar irritabilidade dentro do seu lar. Por exemplo, a sua esposa, ela chega... Hoje, as esposas, a maioria das mulheres, podemos dizer assim, da segunda geração para cá, das últimas duas gerações, as mulheres passaram a ir para o campo e o trabalho, e, normalmente, ela ajuda na renda dentro de casa. A maioria das famílias, as mulheres, elas ganham até mais que o marido, viu? Na maioria dos lados, o salário é maior que o marido. Porque as mulheres, por exemplo, as mulheres ocuparam as universidades... Já tem uma estatística que mostra que 85% dos estudantes são tudo mulheres. Então, as mulheres vão se preparando mesmo, elas se preparam. Elas passam em concurso, não sei o quê, elas vão... Então, hoje, as mulheres estão dessa forma. Então, às vezes, a esposa, ela tem a profissão dela, trabalha... Pensa bem... Ela chega em casa do trabalho, o marido chega também. Aí, tem os filhos para olhar. E a mulher tem aquele instinto materno, vai cuidar dos filhos ali, tudo ali. E aí, daqui a pouco, ela tem que olhar alguma coisa na casa ali, comentar a arrumação da casa, ver como está os alimentos ali, tudo. E veja só... Às vezes, a mulher está numa situação, chega cansada do trabalho, está cheia de coisa, e ela tem todas essas tarefas para fazer, e o marido vai, deita com controle para assistir televisão, alguma coisa, e a mulher chegou do trabalho, agora ele está se virando para lá e para cá. Então, nós vivemos um momento em que esse entendimento tem que ser maior ainda para essa convivência. Porque o que acontece? Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela começou, de certo ponto, a concorrer com o esposo e participar na renda dentro do lar. Não que o lar, não que o trabalho de casa não seja um trabalho pesado, que eu faço trabalho de casa, eu sei que o negócio é pesado, você cozinhar, você fazer comida, não é brincadeira, não. Lavar prato, lavar não sei o quê. É, eu tive que aprender no sofrimento. Mas veja só. Agora, veja só, você causa irritação na esposa, você vê a esposa correndo para lá e para a cadeia de casa, fazendo as coisas tudo, e o marido tranquilo lá, não sei o quê. Isso, isso, e traz problema dentro da família. Muito. E traz também o seguinte, aí que começam os problemas para ter impedimento das orações. Porque aí traz um conflito dentro da casa, irritação, você não está valorizando sua esposa, deixando tudo por conta dela lá, certo? Sobrecarregando a esposa. Sobrecarregando a esposa. E a Bíblia diz, o habitar é com ela com entendimento. Você não está tendo sabedoria para conviver com ela e saber que as tarefas da casa precisam ser divididas. Não precisa estar tudo nas costas da mulher. Eu me lembro a história bíblica mostra o seguinte, que no tempo lá de Jesus, as mulheres tinham muitas tarefas, mas hoje parece que o negócio piorou. Por exemplo, as mulheres, elas tinham que ir no poço pegar água, porque não tinha água encanada. A mulher samaritana, né? É, elas que pegaram no poço. Dificilmente você viu um homem pegando água, foi uma exceção daquele, o homem com o odre, né? Isso. Então, as mulheres pegavam água no poço. Moer a semente. As mulheres tinham o que? Elas tinham o que? Fazer o pão, porque não tinha padaria. Assim como não tinha água encanada, não tinha padaria. Elas tinham que fazer o pão para a família, porque tinha um pão para se alimentar. As mulheres tinham que ensinar, dar educação para os filhos. Elas que ensinavam o filho a ler tudo ali, era a tarefa dela. Elas tinham que fazer a tarefa dentro de casa, de alimento, preparar tudo. E além de tudo isso que elas faziam, que ela pegava água no poço, dela preparar o alimento, dela ensinar para os filhos a educação. Educação é a leitura de ler, tudo. As mulheres tinham que ensinar. Sim, era ela. Elas ainda tinham que fazer outra coisa. Elas tinham que ajudar o marido na colheta ainda, certo? Veja só. Rapaz, era um tanto de tarefa que a mulher tinha, que a mulher, já naquela época, já estava meio a se estressar de tanta coisa. Talvez não estava, porque estava, não sei. Mas você veja... Era psicólogo naquela época. É, pode ter, pode ser que tinha. Não tinha. Agora veja só. Hoje em dia, as mulheres, como estão indo para o campo, e veja só o que acontece. Então, a Bíblia diz que recomenda os madrões a viver com entendimento, com sabedoria. Você tem que perceber quando você está irritando suas esposas, porque, às vezes, você não está tendo sabedoria para perceber que aquilo que você vai falar vai irritá-la. Porque você pode irritá-la por omissão ou por ação. Você fala uma coisa que você sabe que dali vai machucar. E, às vezes, a mulher é difícil esquecer. Às vezes, não. Às vezes, é isso aí. Ela perdoa, mas para esquecer, agora é brincadeira, não. Ela fica no coração remoendo, daqui a pouco eu volto de novo. Então, é o seguinte, é lógico que as mulheres são as irmãs. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, eu sempre encontro com muitas irmãs do Manai, pastor, aquela palavra, se eu sou perdão, aquela me ajudou muito na minha vida, no meu casamento, na minha família, não sei o quê. É uma palavra realmente que é forte, né? Hoje em dia é forte. Agora, essa convivência harmoniosa, isso aqui vai gerar um conflito e a oração vai ser impedida mesmo. Não tem jeito não, certo? Luiz, essa questão de coabitar com elas com o entendimento, a psicologia já define isso e a própria observação já mostra que a maneira de perceber a vida, de perceber o mundo, a maneira de reação da mente masculina é diferente da maneira de reação da mente feminina. São duas mentes diferentes e que se completam. Isso, exatamente. É uma engrenagem que funciona, conversávamos antes de entrar no ar, que a mulher tem uma capacidade multitarefa que nós não temos, e graças a Deus que elas têm, porque elas veem o que nós não estamos vendo. Então, quando você convive, coabita com o entendimento, você tem os resultados positivos. Agora, eu me lembro de uma história, de uma experiência, uma história, não uma experiência, que eu vivi de uma senhora que me procurou e me disse o seguinte, eu quero me separar do meu marido. Eu falei, mas irmã, qual o problema? Nós podemos orar? Não, mas ele faz muita coisa que eu não gosto. E eu fiz a seguinte pergunta para ela, a senhora já disse isso para ele? Ela falou, não. Então, como é que a senhora quer que ele adivinhe? Então, de parte a parte, e eu digo isso por experiências muito próximas a mim, de que no momento, não no momento de discussão, de briga, de estresse, mas no momento, às vezes, até de maior comunhão, muitas vezes o marido pode chegar para a esposa, em atenção a essa orientação da palavra, e dizer assim, como é que eu posso ser um marido melhor para você? O que em mim não te agrada? Porque, às vezes, ele não está percebendo, ele não tem sabedoria, ou, às vezes, não tem o alcance para entender aquilo, mas ele pode abrir a porta para um diálogo para coabitar com o entendimento, porque os dois vão conseguir conviver se houver entendimento. Se me permite, Luiz, e você, José, quando se fala em coabitar com o entendimento, eu não posso deixar de falar de uma coisa que o senhor coloca à nossa disposição, esposo, que é a sabedoria que vem de Deus. Porque nós estávamos aqui até conversando um pouco antes sobre o amor que um casal tem pelo outro, mas estamos vivendo em um universo criador, ou seja, tudo foi criado por um dia, foi criado um dia para morrer, ou seja, tudo vai um dia deixar de existir e precisa ser criado, por isso o universo criador. O sentimento também, aquele amor do início do casamento, se for baseado só nesse mundo, nos atributos humanos, nas coisas, vai acabar. Mas existe um universo redentor, onde tudo é eterno, que é a presença do senhor. E o senhor nos dá sentimentos do esposo para com a esposa e dá sabedoria também. Aí é o que eu estou trazendo, mais um motivo para o marido estar na presença do senhor, levar sua família em oração, sua esposa, seus filhos, e pedir ao senhor, não só isso, senhor, me dê amor pela minha esposa e me dê sabedoria para tratar dela. O senhor vai dar, além desse diálogo humano, além disso que precisa realmente... Nós ainda contamos com a direção do Espírito Santo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, o Espírito Santo nos ajudando e esse sentimento que o senhor tem pela noiva, pela igreja que ele se deu, o senhor vai colocar isso no nosso coração. E melhor, isso não acaba, porque vem da eternidade. E quanto mais comunhão com Deus nós temos, nós temos mais capacidade em Cristo e espiritualmente falando, para lidar com isso materialmente, que é algo... Tudo que você está falando está certo, sentar, conversar, até ter a sensibilidade de estar fazendo uma coisa, ver o que a esposa não fez, uma cara muito bonita. Não precisa nem perguntar se não gostou, a gente já sabe que não gostou, não é isso? Gostou, lógico. É, então eu acho que não podemos deixar isso de fora, essa benção maravilhosa desse recurso espiritual para nós lidarmos com isso. É, tem aquele dito popular, que para conhecer o outro tem que comer um saco de sal junto, não é um quilo. O saco que você está falando é um quilo. Mas é difícil aí, viu? Não é fácil, não. Agora, José, me permitam, quando você falou, né? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece, não. Esquece, não. Nós temos que encerrar, estamos chegando já perto do final, tem mais um minuto para a gente fazer uma abordagem. E já fazer o convite para a semana que vem, para nós finalizarmos esse verso, porque tem uma expressão importante de ser conhecida que são as orações impedidas como resultado na não observância. Então, nesse finalzinho, Luiz, um minuto, eu queria que você deixasse, dentro daquilo que a gente tratou hoje aqui, uma palavra para os nossos irmãos. Não, antes de chegar nas orações impedidas, que são vários motivos, mas aqui nós começamos com algumas situações que realmente as orações são impedidas. Mas, agora, eu queria lembrar, quando a Bíblia fala aí que a mulher, ela diz aqui o vós, dando honra a mulher com o vaso mais fraco. Ou seja, a Bíblia não está aqui inferiorizando a mulher de forma alguma. Tem que lembrar que a mulher tem uma formação física diferente do homem. É lógico que tem mulheres que são muito mais, são diferentes, tem a formação física diferenciada, tudo certo, mas, normalmente, é o que a gente vê de uma forma geral, né? Agora, o que acontece aqui, nós temos que compreender uma coisa, a Bíblia nunca mostrou a mulher inferior ao homem. Não. Sempre, aliás, as mulheres sempre tiveram muito valor na palavra, porque, você vai ver, como Jesus ressuscitou, as primeiras pessoas, as primeiras que lhe apareceu foram para as mulheres. As mulheres que... Que foram as primeiras que buscaram. As primeiras que buscaram. As mulheres sempre têm mais comunhão, oram mais, sempre as mulheres estão na frente, né? E espiritualmente também estão na frente as mulheres, não tem jeito de falar. Então, a palavra de Deus aqui, ela mostra uma realidade da questão física, e não a questão espiritual, ou a questão moral, ou a questão, podemos dizer assim, inferioridade... intelectual. Não tem jeito nenhum. Agora, veja só, são duas pessoas diferentes. O homem, ele decide sempre pela razão, e a mulher, pela emoção, e a mulher, ela tem uma percepção que o homem normalmente não tem. Por exemplo, o homem, ele vai num... É igual um leão. O leão olha uma presa, vai em cima daquela presa, o homem vai numa direção só. A mulher consegue fazer cinco coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela consegue olhar uma criança que está chorando, olhar uma panela no fogo, olhar o que o marido está falando no celular, e ainda falar no celular dela ainda, certo? E fazer outras coisas. E responder o e-mail. Ela tem essa percepção geral que o homem é mais racional, é direcionado. Então, são as diferenças. Então, se você compreender essas diferenças, você vai viver pacificamente. pacificamente. Então, existem coisas, momentos. A Bíblia diz o seguinte, provérbios, não sei se é provérbio, é que eles dizem assim, tem horas, tem... O texto diz assim, depois podemos até mencionar o texto, o texto diz assim, tem momento que o tolo em silêncio, ele é sábio. Tem hora que é melhor ficar em silêncio. É melhor você não falar nada, que você vai ofender, vai machucar, vai ferir, e vai trazer um problema na sua casa. E as orações vão ser impedidas, bem que não vão chegar lá, certo? Vamos lá. Então, você já sabe, na semana que vem, a gente volta. O tema do programa de hoje foi marido e esposa vivendo com entendimento. E a gente já está anunciando o tema do programa da semana que vem, casais com oração impedida. Você não pode perder o programa da semana que vem. Queridos, estamos chegando ao final, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos lá. Bom, então na semana que vem, se Deus quiser no mesmo horário, a gente volta com Família, um projeto de Deus. Você que nos assiste através do canal no YouTube, você que assiste através do canal 126, sistema de transmissão aberta via satélite. É uma alegria contar com a sua audiência, também com a sua oração. Continue, então, com a nossa programação. Hoje, sexta-feira, Dia da Família. Daqui a pouquinho, vem o culto da família. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus. e a paz do Senhor Jesus. e a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus.